Mais uma marca no rosto Outra lágrima que corre por ti Dizem que te tornaste num monstro Ao princípio tu não eras assim Ela não para de chorar Vive numa agonia sem fim Pergunta o que fez de mal Mas de que a tratas assim Se tu já não a queres deixar ir embora Não é tua propriedade deixar ser feliz Tu justificas os teus erros e aumenta as suas falhas Oh no Trata-a bem Tu também nasceste de uma mulher Não merece que a faças chorar Quando já só resta o seu querer Já não a voltas a maltratar Que isso não tem razão de ser A uma mulher se deve cuidar Como uma flor se deve tratar Oh yeah Se não a amas deixa que voa Se não a amas não faças sofrer Se não a amas não a maltratas Deixa que seja feliz Deixa que seja feliz e que voa para bem longe O amor de ontem não é o mesmo de hoje Cabeça na lua não entendes a gravidade Que ela só deseja prender-se à liberdade Essa realidade sem complicidade Abre os olhos não sabes o que ela tem chorado À procura de uma luz ao fundo do túnel Há muito tempo que já está farda das luzes da cidade Ok, eu vou ter que te explicar Só podes levantar a mão quando for a tua vez de falar Agora quem falo sou eu Sabes o quanto ela sofreu Cada vez que penso no futuro que não perdure com o teu Mas são olhos para o teu mundinho Já nem sequer és bom amigo Que eu faço-te um desenho Não é estranho também teres o estranho contigo Então reflete e repete no que te compete Se aches que isso é de homem Ter uma atenção então tomem Aos males que vos consomem Mas está bem Tu também nasceste de uma mulher Não merece que a faças chorar Quando já só resta o seu querer Já não a voltas a maltratar Que isso não tem razão de ser A uma mulher se deve cuidar Como uma flor se deve tratar Oh yeah Ela não para de chorar Vive numa agonia sem fim Pergunta o que fez de mal Para que a trates assim Se tu já não a queres deixar ir embora Não é tua propriedade deixar ser feliz Tu justificas os teus erros e aumenta as suas falhas Oh não Trata-a bem Tu também nasceste de uma mulher Não merece que a faças chorar Quando já só resta o seu querer Já não a voltas a maltratar Isso não tem razão de ser Não tem razão de ser A uma mulher se deve cuidar Como uma flor se deve tratar Oh yeah Se não a amas deixa que voa Se não a amas não faças sofrer Se não a amas não a maltratas Deixa que seja feliz Esse é o conceito dos golpes de Aro da Malenção Yeah